O Romildo ter feito uma gestão tão boa pro Grêmio, né, ter feito, pra mim, foi o melhor presidente do Brasil, de clube do Brasil há alguns anos, e de repente sair de uma maneira tão, com o torcedor tão contrário a ele, né, cara, que coisa maluca, né? O Romildo foi o melhor presidente, de presidentes, né, da história do Brasil. Tu acha? Não, não, em 2018, 19, 20, o melhor gestão pra mim era do Grêmio. De dinheiro, estádio, a maneira de condução, o Grêmio tinha uma filosofia de subir o garoto sempre pronto na posição e tal, o Flamengo tem uma outra, o Flamengo conta com dinheiro, pra esse dinheiro ele contrata a solução, o Grêmio fazia a solução prontamente e tal, tinha o mesmo treinador há cinco anos, então o Grêmio tinha ali um cenário que você falava, pô, que do caralho. Quando dá tudo errado e o Grêmio cai, imediatamente esse presidente vira uma tragédia, tudo é uma tragédia, eu acho que tem que ser parado. A passividade, né? É, eu não tô no bastidor pra saber, né, agora, tirar também todos os méritos anteriores e de repente virar só uma tragédia, eu também acho um exagero do cacete, né, pô, parece que ele não era o cara que tava ali quando deu certo, pô. Pois é, cara, é que tu tocou num ponto, né, a gente tinha o mesmo treinador por cinco anos, né, e isso ajuda no processo. Mas a questão financeira, o Grêmio não tá organizadinho? Aí que tá, olha só, tanto que quando o Thiago Nunes vem treinar o Grêmio, vai muito mal, né, principalmente na parte final do trabalho dele, depois ele deu entrevistas falando sobre isso, que assim, parecia que era um processo forçado, assim, de querer colocar os atletas de base mais jovens. E na opinião do Thiago Nunes, né, e aí a gente pode dizer se tá certo ou não depois, mas na opinião do Thiago Nunes, os jogadores não estavam prontos ainda, e parece que era meio que forçado, entendeu? Então, assim, eu não sei até que ponto esses processos todos que o Brasil olhou e a gente olhou com muito carinho, porque óbvio, a gente é gremista, né, pô. A gente olhou com muito carinho pra esses processos, não sei até que ponto que eles estavam realmente maduros por si só, ou se era algo que... Aí não sei, porque tinha o Renato durante cinco anos, aí os guris meio que sendo forçados a colocar ali, tanto que depois, tá, a gente lembra, Arthur deu certo, Cebolinha deu certo, Pepe deu certo, alguns outros volantes um pouco menos e tal, mas também deram certo. Mas depois de um certo tempo, ali 2019 pra frente, o Mateuzinho deu bem menos certo do que poderia, Jean-Pierre foi outro caso. É, porque aí o time não tava funcionando, não adianta. Esse eu acho que é o ponto da discussão, esse eu acho que é o ponto da discussão. Será que o processo tava maduro, ou não tava, ou mesmo que o processo estivesse maduro, qualquer coisa daria errado naquele momento? Cara, eu vou te falar, assim, eu sei que pro torcedor tem aquela coisa de, puta, não é possível, não pode ser assim, mas tem um fim de ciclo ali que era batata, irmão. Quando? Não precisava terminar na Série B. Quando, tu acha? Acho que na hora que, 2020 talvez, 20 pra 21, tem um fim de ciclo ali, aquele time acabou. O Mário até falou muito sobre isso em 2020 mesmo, né? Em 2020 mesmo você falou muito sobre isso, né? Eu fiz um vídeo, pá, tomei pau até por debaixo do cobertor da água, por tudo, cara. Calma. Eu fiz um vídeo, é, Grêmio, se não me engano, empata com Fortaleza na Arena em 2020. E eu fiz um vídeo sobre um fim de ciclo do Renato. Porque naquele... Não é só do Renato, é do Enem. É, mas eu digo do Renato porque o Renato sempre conseguiu tirar algo a mais, mesmo de jogadores que a gente ia pensar assim, bah, cara, será que o Jael vai dar? Cara, 2018 foi um grande ano, Jael. Talvez um dos maiores anos dele, da história dele. O Grêmio não ficou figurando ali 3, 4, 5 anos entre os primeiros colocados no Brasil com um timaço. Não, exatamente. Foi tirando de onde não tinha. Foi se tornando um timaço, né? O Grêmio de 18 ali, até o primeiro semestre de 18, o Grêmio tava fazendo uma Libertadores maravilhosa. O Maicon era um dos jogadores que era, não, foi o maior passador do primeiro semestre da Libertadores com 90% de acerto dos passes, com mais de 3 mil passes. Cara, um meio campo pra... O time pra ganhar, na minha opinião, tem que ter um meio campo que destrói e que constrói. E o Grêmio tinha isso. Então o Grêmio do primeiro semestre de 18 tava incrível. Tanto que o Renato falava nas entrevistas. Era o melhor futebol do Brasil. E era, de fato era. Só que aí entra aquilo que eu falei, né, sobre o final de ciclo. O Renato tava tirando leite de pedra de vários jogadores. Que a gente, quando chegou no Grêmio, pensou assim, cara, não vai dar certo. Se você pegar uma lista de passagem de quem funcionou aqui e quem não funcionou, você tem uma listagem de jogadores medíocres enorme. Muitos. Muitos. Pô, eu acho que a mais famosa da lista que ficou foi a de 18, né? Que o Grêmio era campeão da América em 17. A gente pensou, pô, agora 18 é tudo nosso. E aí, porra, vem o Michael Schoel, que é meio domingueirinho até o Gustavo. Vem, quem é que mais? Vem Paulo Miranda. Paulo Miranda. Que tem aqui... Que o Paulo Miranda foi um negócio extraordinário. Tem contrato com o Grêmio ainda, né? O Paulo Miranda foi apresentado e fala da zaga do Inter. Sim, o próprio candidato, o pré-candidato a presidente do Grêmio agora é o Odorico. Ele fala aqui, ó. Tipo, não, cara. Que ele fala que a zaga do Inter é uma das melhores do Brasil, porra. Na apresentação. Vêm vários jogadores, assim, de qualidade duvidosa, né? A dezoito é a mais famosa. Depois, até dezenove, aí vem o quê? Vem André, vem Tardelli, vem uns caras, assim, que a gente já olhava... Aí eu acho que bate o desespero. Tu acha isso? Eu acho. Dezenove já, velho? Nós aqui achávamos que André seria um cara com trinta e cinco gols no ano. Eu confiava no Tardelli, velho. E o Tardelli vinha pra fazer o gol do Quetano da Libertadores. O Tardelli é dos teus, lá do São Paulo. Eu queria do teu time, né? Não é André, é Tardelli, não... Cara, nem o Tardelli, meu. Eu me iludi, tá? Cara, eu acho que o Tardelli é um jogador que ele só consegue jogar no Atlético Mineiro. E ainda assim, na última, não conseguiu.